29, processo 48.535.27.2012.23, recurso administrativo interposto pela empresa Eletricidade Vale Paranapanema S.A. em face do autoinfração nº 376-TN-2174-2011, lavrado pela SESP, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora que teve o objetivo de verificar o cumprimento por parte da referida concessionária no disposto na resolução 505-2001 e nos procedimentos de distribuição aprovados pela resolução 395-2009, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais nos anos de 2009 e 2010. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. A SESP, em 5 de março de 2012, lavrou o autoinflação nº 376, por meio do qual foi aplicado penalidade de multa no valor de R$ 3.090, após constatar que a empresa de Eletricidade Vale Paranapanema incorreu nas seguintes infrações. Descumprimento disposto nos artigos 16, 17 e 18 da resolução 505 e do módulo 8 do PRO-DISTE, no que diz respeito à regularização do nível de tensão de fornecimento e descumprimento do disposto no artigo 20 da resolução 505, referente à compensação ao consumidor. A concessionária recorreu tempestivamente à decisão, argumentando, em síntese, que a infração foi considerada de gravidade moderada, quando deveria ter sido considerada no máximo de gravidade leve. A Vale entende que não deixou de cumprir sua obrigação ao implementar as regularizações dos níveis de tensão necessárias, ocorrendo somente a ultrapassagem do prazo. exercendo o juiz de reconsideração, a SESP manteve a multa aplicada conforme decisão publicada na edição do Jair Oficial do Estado de São Paulo de 5 de junho de 2012 e, em seguida, enviou os autos para decisão da ANEL na condição de última instância administrativa. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente importante destacar que a resolução 505 estabelece prazos para regularização da tensão de atendimento quando os valores dos indicadores DRP e DRC superam os valores DRPM e DRCM, respectivamente. Assim, uma vez ultrapassados os prazos fixados na referida resolução para regularização dos níveis de tensão, a infração fica caracterizada, sujeitando à concessionária a penalidade de multa prevista na resolução 63-2004. A imposição de multa é reforçada na medida em que se verifica que a Vale Paranapanema não relatou ou justificou a impossibilidade técnica de efetuar a regularização, conforme estabelece os dispositivos aí mencionados do modo 8 Prodisc. Ressalta-se, por oportuno, que a obrigação de compensar o consumidor pelo descumprimento dos prazos previstos no modo 8 Prodisc não exclui a responsabilidade da concessionária pela regularização do nível de tensão. A recorrente não se insuja contra a atuação em si, alega apenas que a dosimetria poderia ser mais branda, principalmente em relação à gravidade considerada nos cálculos. No ponto, verifica-se que a SESP ponderou as condicionantes constantes do artigo 15 da resolução normativa 63 à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e de acordo com a orientação da SFE. Para a não regularização do nível de tensão no prazo, a gravidade foi considerada moderada, 10% no caso. E aí tem toda uma explicação no item 11 da dosimetria que foi empregada pela SESP, que reputamos como adequada. Para a realização da compensação financeira ao consumidor com atraso, foram adotadas os mesmos percentuais, à exceção da abrangência, nesse caso considerada de 9%, em virtude do número de unidade consumidora em atraso, em relação ao total das unidades avaliadas. Dessa forma, aplicando-se os pesos de 50% para a gravidade, 20% para os danos, 20% para a vantagem oferida e 10% para as sanções irrecorríveis nos últimos 4 anos, e levando-se em consideração a abrangência e o valor máximo permitido da penalidade do grupo 3, no caso 1%, conclui-se que a multa aplicada está adequada, conforme discriminado a seguir. Aí coloca o percentual permitido, o limite do grupo 3, que é 1%, e a 12-metria empregada, dá para notar que ela foi infinitamente menor do que o limite. Por fim, ressalta-se que a fixação da multa em um percentual de 0,00133%, sobre o faturamento da concessionária, não pode ser considerado alto, porque, ao contrário, perderia seu caráter coercitivo e sancionatório, resultando em ineficácia da penalidade. Passo, então, ao dispositivo do exposto e com base no documento constante do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Paranapanema, em face do alto de inflação 376, de 3 de março de 2012, lavrado pela Arcesp, e manter a multa aplicada no valor de R$ 3.090,20, valor este que deverá ser recolhido conforme a legislação vigente. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Paranapanema, em face do alto de inflação 376, lavrado pela Arcesp. Próximo item.